E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês, hoje quarta-feira, 13 de dezembro do ano de 2023, voltei aqui novamente pessoal, aqui nós estamos na ponte, na CE 497 sobre a transposição do rio São Francisco ao lado da barragem de Jati, agora são as 8 horas e 59 minutos, como vocês vão conferir aqui, 8 horas e 59 minutos, 13 de dezembro do ano de 2023, e nós estamos aqui na barragem de Jati, como dá para a gente conferir aí ó, paredão da barragem de Jati, e ao lado aqui se encontra as cascatas da barragem de Jati, o vertedouro né, o último vídeo que eu postei para vocês aqui foi na sexta-feira, dia 8, dia de Nossa Senhora da Conceição, e hoje quarta-feira dia 13, dia de Santa Luzia. E desde já quero deixar aí um forte abraço para todos vocês inscritos do canal, para todos os membros, para todos os contribuintes espalhados por as cinco regiões do nosso querido Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Deixar um forte abraço para meu amigo Jau, lá de Rio de Janeiro, José Martins, lá de Rio de Janeiro, Matheus Freita, Dernival, lá do São Sebastião, um forte abraço para meu amigo Tico, lá do São Bento, aquele forte abraço, e aquele forte abraço para todos vocês inscritos e membros e contribuintes do nosso canal Erivando Aventuras e Pescarias. Como sempre falo para vocês, na medida do possível, que a gente tiver um tempinho, a gente está aqui levando informações e atualizações para todos vocês que acompanham o nosso trabalho espalhado por as cinco regiões. E as cascatas ali, pessoal, estão show demais. Olha ali que show demais ali, sensacional. Olha que show demais, espetacular. Descendo água com força aí, como vocês podem conferir aí. E na medida do possível, pessoal, que a gente tiver um tempinho, a gente está aqui levando informações e atualizações para todos vocês que fazem parte do nosso trabalho, né? Deu muito obrigado aí a todos vocês. E o que a gente pode fazer e mostrar para vocês, pessoal, é isso, né? Que teve um inscrito aí que falou que já estava abusado de ver as cascatas. Mas fazer o quê? É o que a gente tem para mostrar e manter vocês informados que as águas continuam descendo, né? Rumo a Paraíba e Rio Grande do Norte. Desde já, quero deixar um forte abraço também para meu amigo Titico Nas Águas e Pescarias, lá em São José de Piranhas. Um forte abraço para Valdivã e Enosa, lá em São José de Piranhas também. Aquele forte abraço para todos vocês da Paraíba, espalhado por as regiões Nordeste aqui, né? Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, pessoal lá de Fortaleza, bairro de Fatma. Aquele forte abraço para todos. Pessoal, como eu venho falando para vocês, quando essas águas chegaram aqui no ano de 2020, 2021, 2022, paralisou várias vezes, como sempre, né? E no início do ano aí passou seis meses paralisado. Tinha muitos inscritos que falavam, muita gente que falava que a seca do Nordeste tinha acabado com essas águas da transposição. Pessoal, a seca esse ano está castigando, pessoal. A seca esse ano está castigando. O ano passado, nesse período, mês de dezembro, já tinha roça com feijão maduro, né? Feijão verde, muita pastaz, água por todo canto. Os açudinhos estavam todos cheios, mas esse ano a seca vem castigando, pessoal. Esse ano, hoje nós estamos a 13 de dezembro e as chuvas foram muito poucas. Agora, no finalzinho do ano. Para quem é aqui do Nordeste, que já sabe como é aqui a região, como o meu amigo Gilmar Pereira, lá de São Paulo, aquele forte abraço, Gilmar. Essa semana me ligou, né? Tem muitos inscritos aí que acompanham nosso trabalho. E sempre, às vezes, a gente entra em contato com a gente, a gente bate um papo. É uma satisfação que a gente tem de estar conversando, né? Com todos vocês, inscritos do canal. Mas eu vou mostrar para vocês aqui a situação do momento, como se encontra o tempo, né? As preparações aqui hoje. Hoje, dia 13 de dezembro do ano de 2023. Como eu sempre falo, esses vídeos que a gente grava para vocês, fica aí para sempre, né? Na história do Brasil. Olha o tempo aqui, pessoal. Não tem uma nuvem. Vou virar aqui a imagem para cima, a câmera. E vou dar um giro aqui, ó. Um giro 360 graus. Olha isso aí, pessoal. Não tem uma nuvem. Olha o azulzão limpo aí, ó. Não tem uma nuvem. Como vocês estão vendo aí, ó. Limpo, limpo, limpo. O azulzão do céu aí. E voltando aqui para as águas, aqui é o canal. O último vídeo que eu postei para vocês aqui na sexta-feira. Como eu citei no vídeo. Essa vegetação aqui, a água tinha baixado um pouquinho. Mas já aumentou novamente, como dá para vocês verem. Essa vegetação do lado aí está coberta novamente. Essa vegetação dentro d'água aí. E aqui, ó. Muita água descendo para as próximas barragens. Barragens de Atalho. Essa barragens de Atalho é a segunda barragem do estado do Ceará, para quem é novo no canal. É a segunda barragem do estado do Ceará que recebe essas águas da transposição. A terceira, barragem de Porcos. Barragem de Atalho, ela fica localizada nos dois municípios, pessoal. Município de Jatim e Brejo Santo. E barragem de Porcos, ela fica localizada no município de Brejo Santo. Porcos, Canabrava, Cipó, Boi 1, Boi 2. Todos esses reservatórios ficam localizados no município de Brejo Santo, estado do Ceará. Aí desce o canal, passa no túnel Cunca 1, na divisa dos estados Ceará e Paraíba. Aí entra na barragem de Morros, no estado da Paraíba, município de São José de Piranhas. Tem barragem de Morros e Boa Vista. Essas duas barragens são no município de São José de Piranhas. Aí tem o túnel Cuncas 2. Já fica no município de São José de Piranhas e Cajazeira ao mesmo tempo. Aí dá para pegar os dois reservatórios, Caixara e Engenheiro Ávido, conhecido como o Açú de Buqueirão, Buqueirão de Piranhas. Do Açú de Buqueirão de Piranhas, desce para São Gonçalo, lá em Sousa. E assim sucessivamente até chegar lá em Jucurutu, no Rio Grande do Norte, na barragem de Oiticica. Aqui, canal Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco. É uma satisfação que a gente tem, como eu sempre falei para vocês, ou dentro ou fora, a gente está aqui mantendo vocês informados e atualizados, na medida do possível, como eu sempre citei para vocês. Opa, chefe! Opa! Aqui vai uns colegas passando aqui. E como eu falei para vocês, na medida do possível, a gente está aqui mantendo vocês informados e atualizados. Porque até o dia 30 de janeiro, a gente tem um acesso ali em cima desse reservatório. A última vez que eu gravei vídeo lá em cima, foi dia 30 de janeiro agora do ano de 2023. Dia 29, né? Porque dia 30 chegou a notificação que a gente estava proibido, proibido o acesso da gente ter o reservatório para mostrar para vocês lá em cima. Mas como eu citei para vocês, e continuo citando, a gente, ou dentro ou fora, ou no chão, ou por cima, a gente não vai deixar de manter vocês informados e atualizados. Porque desde 2020, mês de julho de 2020, quando eu fiz meu compromisso com vocês, de levar essas informações e atualizações para vocês, que esteja descendo água ou que esteja parado, eu estarei aqui. Graças a Deus, meu trabalho toda a vida foi de levar informações em cima de fato, não de fake. E a verdade, a gente está aqui para falar. Não sou dono dela lá, não, mas gosto de trabalhar com ela. E a verdade cabe em todo canto. A verdade dói, às vezes. Tem gente que se sente até ofendido, né? Quando a gente fala a verdade. Mas a gente está aqui para falar a verdade. Como eu sempre falo. Sempre falei e falo. Nosso trabalho em cima, de fato, não de fake. Lá em cima, para quem é novo no canal, hoje a gente não pode mostrar lá em cima, mas na galeria de vídeo aí, canal Erivan do Aventuras e Pescaria, tem vários vídeos aí mostrando para vocês, esse reservatório aí, aqui na cidade de Jati, Ceará. Nós estamos aqui distante da capital Fortaleza, 526 km. Pessoal, quero deixar aquele forte abraço também para o meu amigo João Alfredo, ex-repórter do canal Raio X do Sertão. Aquele forte abraço. Pessoal, vou finalizando esse vídeo por aqui. Vocês fiquem todos com Deus. Aqui vai, meu amigo Zé Rodrigo. E vocês fiquem todos com Deus. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe todos nós. Na medida do possível, a gente está aqui novamente, mantendo vocês informados e atualizados. Um abração a todos e saudações nordestina. Fui!